A Polícia Rodoviária Federal segue intensificando suas ações e na noite desta terça-feira, já na cidade de Alto Garças, alcançou a apreensão de 15 tabletes de substância entorpecente aparentando ser pasta à base de cocaína. O trabalho teve andamento diante de patrulhamento ordinário, abordagens de rotina que estavam sendo feitas ali no posto 202 da PRF. Um ônibus interestadual que fazia a linha de Aripuanã, aqui no Mato Grosso, para São Paulo, capital, acabou sendo alvo desta abordagem. Durante conversa com os passageiros, foi notado que um deles, aquele que estava na poltrona de número 42, apresentou certo nervosismo. Durante questionamentos acerca do motivo da viagem, a origem, o destino, esse passageiro começou a apresentar informações desencontradas. Desta forma, após as buscas realizadas na bagagem deste indivíduo, os plantonistas localizaram uma bolsa contendo os 15 tabletes aparentando ser pasta à base de cocaína. E imediatamente, ele recebeu voz de prisão. E durante ali, os questionamentos da equipe, ele respondeu que receberia 5 mil reais em dinheiro pelo transporte ilícito. Ele pegou a droga na cidade de Cerejeiras, em Rondônia, com um boliviano, e a levaria até a cidade de Uberaba, em Minas Gerais. Lá, na cidade mineira, ele entregaria este entorpecente para uma pessoa que já estaria esperando este carregamento ilícito. Mais um plano frustrado diante da ação da PRF aqui no estado de Mato Grosso, principalmente na região da cidade de Rondonópolis. Mato Grosso, Mato Grosso, Mato Grosso, Mato Grosso.